Na última segunda-feira, celebrou-se o Dia da Liberdade de Impostos, que simboliza a quantidade de dias trabalhados no ano para pagar impostos no Brasil. Atualmente, essa estimativa indica que precisamos trabalhar 151 dias para pagar todos os 92 impostos previstos na carga tributária brasileira, o que resultaria no dia 31 de maio. A data foi lembrada por uma ação realizada em Blumenau, pelo Sindicato das Empresas Contábeis. Em Gaspar, o diretor regional do Sescom, Seigler Marques, ressaltou a importância de conscientizar os contribuintes. A importância de que a gente tenha um dia específico para lembrar da quantidade de impostos que se paga hoje no Brasil, e que ela, não que a gente seja contra que se paguem os impostos, mas é que a gente acha um número muito alto e os percentuais muito altos, e fazer com que o cidadão tome consciência de quanto ele está pagando de imposto. Nem sempre a carga tributária foi tão alta no Brasil. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, nas décadas de 70 e 80, a quantidade de tributos consumia pouco mais de 70 dias de trabalho no ano. Em 90, já havia subido para 102 dias, e continuou crescendo até chegar aos números atuais nos anos 2000. Hoje, a alta carga de imposto faz, por exemplo, com que metade do preço que se paga pela gasolina seja destinado ao governo. Para Marques, o que as entidades questionam não é a cobrança de impostos, mas sim a aplicação dos recursos públicos e também os desvios pela corrupção. O tema desse ano, desse dia 25, que foi um dia de respeito em respeito ao contribuinte, em respeito ao dinheiro que ele deixa aos cofres públicos, e o mau uso desse dinheiro. Então, a corrupção é muito prejudicial, porque além de a gente pagar bastante imposto, esse dinheiro desse imposto é desviado dos cofres públicos e faz com que a gente tenha mais despesa. Ainda, segundo o contador, existem várias formas de o contribuinte garantir a correta aplicação do seu dinheiro enviado ao governo por meio dos portais de transparência. Para ele, a conscientização é a principal ferramenta para melhorar esse cenário, aliada a uma ampla reforma tributária. Soluções seriam assim, ideias a gente tem muitas, mas seria uma reforma tributária, uma reforma tributária bem feita, de preferência com que os recursos ficassem mais nos municípios, se descentralizassem um pouco, e que a quantidade de impostos fosse diminuída. Até pessoas sonham com um imposto único, o IVA, que é falado, que é o Imposto de Valor Agregado, existe projeto de lei, que seriam formas de simplificar também. Acho que o mais importante é simplificar, porque as empresas têm um custo muito elevado, às vezes tem empresas maiores que chegam a ter 10 funcionários alocados só para cumprir as obrigações do governo. Então isso é um custo muito alto para as empresas. Então se simplificasse, desburocratizasse, isso facilitaria muito. No evento do Sescom em Blumenau, a população pôde conferir o quanto gasta com impostos e se informar sobre as maneiras de cobrar uma aplicação efetiva do poder público. E para Segler, ações como essa têm tornado os contribuintes cada vez mais conscientes dos seus direitos e capazes de exigir o respeito pelo seu dinheiro. O tema desse ano, desse dia 25, que foi um dia de respeito em respeito ao contribuinte, em respeito ao dinheiro que ele deixa aos cofres públicos e o mau uso desse dinheiro. Então a corrupção é muito prejudicial, porque além de a gente pagar bastante imposto, esse dinheiro desse imposto é desviado dos cofres públicos e faz com que a gente tenha mais despesa. As pessoas começam a notar, até porque hoje já existe uma estimativa que já é colocada na nota fiscal do imposto na nota, que já foi uma conquista, que já veio dos anos, já ocorrendo isso, essa campanha. Então, e lá também foi feito o varal do imposto, que é um varalzinho que é colocado, fotos dos produtos e quanto que tem em cada produto de imposto. Como, por exemplo, combustível chega a 53% de imposto. Então as pessoas pensam, pô, eu estou abastecendo o meu carro, 53% do meu dinheiro que eu coloquei aqui é imposto. Então as pessoas, cada ano, vão tendo mais consciência e isso que eu acho que é importante.